Estamos aqui para mais um Geobin Talks, onde continuaremos falando sobre viver de renda, dessa vez especificamente sobre fundos de investimentos. Eu sou a Aline Oliveira, sócia-diretora aqui na Geobin Investimentos, e estou com dois sócios meus aqui hoje. O senhor André Riú, já conversou comigo aqui no podcast anterior. Tudo bem, gente? E o senhor André Mazelli, sócio-fundador aqui da Geobin Investimentos. Tem aí uns 10 anos de mercado, 15 anos de mercado? Um pouquinho mais. Boa tarde, pessoal. Já passou por grandes bancos também, mas estamos aqui hoje na Geobin desde... Bom, você é sócio-fundador, né? Desde 2017 aí na luta. Muito bem, muito bem. Bom, senhores, os podcasts anteriores, então, a gente começou a iniciar o tema sobre viver de renda, como a gente falou, é um assunto que o brasileiro vem se acostumando um pouco mais, muito devido a mudanças de mercado, mudança também na previdência social. E a ideia é que a gente venha desmistificando a questão dos produtos que você pode utilizar dentro desse projeto de fazer renda para o seu futuro, de ter uma independência financeira. Já falamos sobre renda fixa, que, querendo ou não, é uma sopa de letrinhas que muitas pessoas não entendem. Então, acho bastante... Nosso podcast foi bastante legal ali para esclarecer muitas dúvidas. E agora, né, vamos falar sobre fundos de investimentos que eu acho que é um bicho pior ainda, né? Existem várias classes, existem vários tipos, mais de 500 fundos. Aliás, 500 fundos eu acho que era há cinco anos atrás. A gente deve ter mais de mil fundos hoje em dia. São mais de 600 gestoras e fundos, então, você bota bem para cima esse número. É, bem para cima mesmo, acredito. E eu até costumo brincar com alguns clientes que tem até o fundo Mariazinha, se a gente caçar por aí, né? Não acho, não é difícil. Bom, senhores, então, aqui hoje o assunto, então, é preciso que vocês me ajudem a fazer os nossos investidores entender o que são fundos de investimento inicialmente. Vamos lá, me contem um pouco sobre esse bicho, por favor. Não, bacana, Aline. E é curioso, porque fundos de investimento são um dos produtos mais utilizados, normalmente, nas carteiras de clientes, mas são os menos compreendidos. E eu falo isso não só pela quantidade de classes de ativos, de classes de estratégias diferentes nos fundos, mas, principalmente, pela dinâmica própria de atuação dos fundos. E aí, a gente já começa com uma diferença em relação ao que o brasileiro está muito acostumado, que é a renda fixa, onde, na maioria dos bancos, a renda fixa é acompanhada na curva, que a gente chama, né? Ou seja, dia a dia, a renda fixa vai valorizando e ela não deixa transparecer para o cliente, para o investidor, pessoa física, as variações e oscilações de mercado. Quando a gente fala de fundos de investimento, eles têm ali, muito na cara, tudo o que acontece no mercado, de positivo e negativo. Então, independente da classe e da estratégia do fundo, fica muito evidente qualquer oscilação no mercado, quando a gente fala de fundos de investimento. E os fundos de investimento, eles são importantíssimos quando a gente olha para uma carteira de cliente e pensa, justamente, nessa construção de patrimônio para você poder viver de renda. E aí, abrindo um pouco, começando a falar um pouco sobre tudo que a gente tem dentro do mundo de fundos de investimento, a gente pode começar falando justamente sobre o fundo de investimento de renda fixa, que ele não investe em nada muito diferente do que o investidor, pessoa física, investe. Claro que, por ser um veículo e um investidor considerado institucional, ele acaba acessando produtos dentro do mundo de renda fixa que têm taxas melhores, você consegue ter algumas negociações melhores para esse tipo de cliente e acaba que na carteira do fundo, você consegue produtos diferenciados nesse sentido. Mas ele não é diferente do que um cliente acessa, por exemplo, num CDB ou um fundo que compre crédito privado, algum ativo de crédito privado, eles são muito semelhantes. A diferença são justamente o nível de acesso que esses fundos permitem você ter para compor a carteira e, principalmente, eles vão refletir as oscilações de mercado. Então, vai ficar muito evidente ali qualquer mudança brusca no mercado, como aconteceu durante a Covid. Então, naquele março de 2020, eu costumo falar que ali é um divisor de águas, onde ficou muito claro a diferença que faz você ter um acompanhamento muito próximo desse mercado. Por que eu digo isso? Porque muitos clientes que estavam em fundos de investimento dentro de bancos tradicionais, eles se assustaram quando viram que o fundo de renda fixa não era com a renda fixa. Ele oscilava e tinha marcações até negativas a mercado. Eu acho até importante a gente lembrar esse episódio, né, Mazely? A gente, assim, só para dar um passo atrás também, a gente conversou no podcast anterior, então, sobre o desafio que a gente vai ter no ano que vem, que vai ser o renda fixa sendo marcado diariamente a mercado, né, que é exatamente o mecanismo que o fundo usa para mostrar ali como é que está a rentabilidade, quais são os preços dos papéis que compõem aquela carteira. Mas, para ficar mais claro do que a gente está falando, não sei se todo mundo que vai nos ouvir aqui conhece fundos, já fez investimento em fundos, né, Então, falando que na época do Covid, né, quando começou o Covid, os fundos investimentos DI, né, que são os fundos mais básicos hoje do mercado, ficaram negativos, né, exatamente isso que você está falando, né? Exatamente, porque a gente teve oscilações muito bruscas por conta da incerteza que existia naquele momento no mercado. Então, o que aconteceu? Ali ficou muito evidente o quanto que os clientes desconhecem sobre o assunto e sobre o que esperar no movimento dos fundos de investimento, né, e a gente acabou começando a falar de fundos de renda fixa, mas eu acho que vale a gente falar um pouco mais sobre o que são fundos de investimento. Perfeito. Fundos de investimento nada mais são do que condomínios, né, sejam abertos ou fechados, de investidores que utilizam o mesmo veículo para atuar no mercado. E a gestão desses condomínios é feita através de um gestor profissional. Então, são pessoas com muito tempo de mercado, que têm certificações próprias para fazer gestão de ativos líquidos e não líquidos, que fazem a gestão para terceiros, do patrimônio de terceiros. Então, basicamente, você vai lá e vai comprar uma cota desse fundo, né, e você passa a ser investidor dele. E isso funciona para qualquer classe de ativo, qualquer classe de estratégia de fundo de investimento. Funciona da mesma forma. E voltando aqui para a parte de renda fixa, ali em março de 2020, onde a gente teve um mercado muito descorrelacionado, realmente não se sabia muito o que esperar, a gente viu que os fundos DI, eles podem sim ficar negativos. E isso causou muito desconforto para os clientes, e principalmente muitos que entravam em contato com o seu gerente, não tinham as informações adequadas ou suficientes sobre o que estava acontecendo. Por quê? O gerente, ele faz uma função dupla ali, né, ele olha um pouquinho de investimento, olha um pouquinho de banking, e no final das contas ele não se aprofunda muito sobre o que está acontecendo efetivamente no mercado. E isso acaba tendo reflexo na hora que você tem movimentos que fogem do tradicional, fogem do normal. E naquele momento foi, é um daqueles divisores de água. Então, ficou muito evidente ali o quanto que é importante você ter um atendimento próximo, o quanto que é importante você ter alguém com profundidade naquele assunto. E isso aconteceu muito aqui com a gente, né, o Rio, com a Aline, vocês vão poder até contribuir nesse aspecto, porque a gente recebeu muito contato de cliente. Cara, o que está acontecendo? O meu fundo que nunca deu negativo ficou negativo. Me explica. E esse foi o nosso papel naquele momento. E é importante a gente ressaltar, porque o fundo de investimento, ele tem naturalmente uma visão de longo prazo. É uma classe de ativo que a gente precisa enxergar com um horizonte mais longo. Embora a gente tenha produtos que têm o que a gente chama de liquidez, às vezes de imediato, às vezes de um dia, às vezes de 90 dias, tradicionalmente esses fundos têm uma característica, dada a gestão desse gestor profissional, de olhar mais para o longo prazo. E o brasileiro ficou muito mal acostumado, porque a gente sempre teve uma renda fixa altíssima, coisa que a gente está até vivendo de novo agora, com taxas de juros altas. Mas mesmo quando a gente fala de fundo de investimento, a gente tinha bons retornos e com a liquidez curtíssima, ou seja, o prazo de resgate imediato, ou até mesmo de um dia, dez dias, enfim, super rápido. O que é muito diferente quando a gente olha para o mercado lá fora. O mercado lá fora já está super acostumado a prazos de resgate mais longo, quando a gente fala de um hedge fund, que seria uma analogia para um fundo multimercado aqui no Brasil, que já são de prazos de até de um ano, de dois anos e por aí vai. Mas o mercado lá fora é muito diferente. Assim, eu acho que estamos melhorando, estamos caminhando cada vez mais para ficar mais parecido com o mercado lá fora. Até essa questão de marcar os papéis agora da renda fixa a mercado já é uma mudança significativa. Mas lá fora, se eu não me engano, a gente tem muito mais títulos pré-fixados do que pós-fixado, por exemplo, como a gente está acostumado em Brasil. Na verdade, lá fora você nem tem o pós-fixado. O pós-fixado, a gente costuma falar que é uma jabuticaba brasileira. É uma solução bem brasileira nesse mercado de renda fixa. Então, lá fora é muito comum o pré-fixado e o investidor lá fora, ele já está acostumado com essas oscilações. Embora você contrate uma taxa pré-fixada, que você sabe que é o retorno que você vai ter no final do seu investimento, durante o dia ali no pregão o mercado oscila, então muitas das vezes o cara fecha com uma negociação negativa naquele ativo. Não quer dizer que você está perdendo dinheiro, porque a visão deles já é de longo prazo. Algo que é importante a gente evoluir como investidor aqui no Brasil, e é claro que isso já está acontecendo, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, é de passar a entender o investimento como algo de longo prazo, que requer uma disciplina, que requer um entendimento mais profundo sobre o que você está fazendo, sobre os teus objetivos com aquele investimento, para aí sim a gente ter mais maturidade na hora de atravessar momentos adversos, como a gente já atravessou e como vão voltar a acontecer ao longo do tempo. Então quando a gente fala sobre viver de renda e sobre construir esse patrimônio para usufruir lá na frente dessa renda, é importante a gente ter, na hora que a gente monta uma carteira de investimentos, e aí falando mais especificamente sobre fundos de investimento, é importante a gente ter o objetivo, a gente ter clareza sobre o que a gente está fazendo, sobre qual percentual que essa classe de ativo vai estar na sua carteira, e saber que você vai atravessar momentos onde o mar vai estar mais agitado. E o importante é saber que você está na direção certa. Estamos vivendo anos de agitação aí dentro do fundo. Eu acho que se a gente parar para olhar, na verdade a gente teve uma fase muito boa para multimercados, renda variável, mas com a pandemia a gente viu aí uma volatilidade absurda no mercado nos últimos tempos. Então, que é também acho que um tema importante da gente falar aqui. A gente falou dos fundos de renda fixa, mas a gente tem muitas outras classes de ativos de fundos. Então, hoje a gente tem renda fixa, multimercado, a gente tem renda fixa e inflação, multimercado trade, multimercado macro, crédito privado, renda variável. Então, é um universo enorme. Consegue dizer um pouquinho mais sobre a gente também sobre isso? Claro. A gente acabou falando no início sobre os fundos DI, que são aqueles mais tradicionais, mais conservadores. Na sequência disso, eu já listaria aqui os fundos de crédito privado, que são fundos que compram o quê? Ativos emitidos por empresas. Então, sejam debêntures, sejam CRAS e CRIS. Essa sopa de letrinhas que vocês já falaram no capítulo anterior aqui, na conversa anterior. Empacotado, né? Só que, exatamente, empacotados dentro de um fundo. Na sequência, a gente tem também os fundos de inflação, que são aqueles ativos IPCA a mais. Então, são fundos que exigem um horizonte um pouquinho mais longo, porque a inflação oscila. A gente está até atravessando um momento de deflação, que impacta esses fundos, obviamente. E aí, na sequência, a gente começa gradualmente a aumentar o risco quando a gente fala de estratégias de fundo de investimento. Então, na sequência disso, a gente tem o quê? Os fundos de investimento multimercado, que são extremamente populares. Todo mundo adora quando o mercado está ótimo, mas todo mundo fica super avesso ao risco quando o mercado já não está legal. Então, é a primeira classe que sofre assim que o mercado começa a não ficar tão bom. Por quê? Porque, além de produtos de renda fixa, ele é um fundo, uma classe de fundo que tem muita liberdade para atuar. Então, ele vai atuar na renda fixa, vai atuar na renda variável, vai atuar investindo no exterior, vai investir em moeda. Então, tem diversas estratégias dentro dessa classe de fundo. E ele oscila bastante. E é importantíssimo, na hora que a gente fala sobre um fundo de investimento, entender que a gente está comprando uma gestão. Porque é muito comum um investidor, pessoa física, ele, cara, primeiro movimento negativo ali, ele já quer resgatar, e às vezes o fundo é de 30 dias, ou de 60 dias. É o que a gente costuma falar, ele fica querendo operar a cota do fundo. Cara, é a pior decisão possível para um investidor. Porque o que a gente acaba vendo muito, e é muito parte do nosso trabalho aqui, o nosso papel de buscar fazer uma curadoria desses fundos e desses 600 gestores que tem no mercado, de saber o seguinte, cara, quem são os caras que a gente quer que os nossos clientes estejam investidos. E seguir ali, por estratégia mesmo, a visão de longo prazo. E a gente teve inúmeros casos que, ano passado, estavam andando meio de lado, o fundo não estava performando muito bem, e que, cara, virou o ano, assim, o fundo, em seis meses, está dando mais de 20% no ano. Sim. O que é isso? Isso é basicamente disciplina. O investidor ali, o gestor profissional, ele teve uma visão de mercado, alguma estratégia específica que ele está olhando, alguma oportunidade no mercado, e que às vezes leva um tempo até maturar essa estratégia. Sim. Então, é importante, e a gente, aqui é o nosso papel, como assessores, transmitir para esse cliente a importância dele seguir investido naquele fundo. Nosso papel de relembrar para eles os objetivos e o porquê daquele fundo estar na carteira. Porque na hora que o mercado muda, e na hora que, realmente, aquela estratégia do gestor acaba acontecendo, isso dá muita diferença na rentabilidade do fundo. Então, é importante a gente saber comprar bons gestores e ter a disciplina de permanecer neles, mesmo em momentos adversos. Então, o fundo de investimento multimercado, ele é muito, tem muito essa dinâmica de realmente ter estratégias que às vezes demoram um pouco mais para amadurecer, para ocorrer, e o importante é saber em quem a gente está investindo, saber por que ela está na sua carteira. É até engraçado que isso está muito em linha com o último podcast quando a gente está falando de educação financeira, porque o investidor brasileiro, parte educacional financeira, ela ainda é muito recente. A gente é um mercado ainda em desenvolvimento e ele tem não só a versão a risco, mas ele é muito curto prazista. Então, como é que você está falando de uma gestão de longo prazo, sendo que ele tem a versão a risco e ele quer retorno imediato? Até por um cenário, um patamar de renda fixa, tem um juros sempre muito alto historicamente, ele ser rentista. Então, é um desafio também o cliente conseguir entender a questão da gestão, entender que tem profissionais por trás que estão olhando o mercado, ele está bem específico. Então, seja num fundo multimercado ou um de ações que o André ainda vai comentar, que ele vai olhar a empresa, ele vai entender a fundo, ele vai entender o cenário e que, de fato, ele tem que ter estômago para isso, ele tem que estar olhando numa janela de 5, 10 anos. E aqui o investidor brasileiro faz o inverso. Ele quer o retorno no curto prazo, ele não olha para a capacidade de poupança que é fundamental na construção do patrimônio e, na verdade, é o inverso. A capacidade de poupança é muito importante, fundamental, principalmente no crescimento de curto prazo e a rentabilidade, o juros sobre juros, ele tem impacto gigantesco no longo prazo. E aí, de fato, ter, de fato, essa percepção de, opa, espera lá, não é todo momento que a gente vai estar ganhando. A gente vai, em alguns momentos, perder, mas a ideia é entender um pouquinho do cenário e poder acertar mais do que errar nisso. Exatamente. Tem muito uma característica da educação financeira. Nós, como investidores aqui no Brasil, estamos evoluindo e nos vimos forçados a evoluir na hora que os juros, até recentemente, estavam em 2%. Naquele momento, foi realmente muito necessário o brasileiro começar a olhar outras oportunidades de investimento. Então, foi um primeiro contato com a maioria dos clientes sobre ativos que têm mais risco. Porque, até então, a renda fixa, aquele 1% ao mês que o cliente fala, ele atendia com sobras às expectativas do cliente. Na hora que a gente deixa de ter isso, esse cliente se viu forçado a olhar para outras classes de ativos. E, muitas das vezes, ele realmente não conhecia. Então, é muito comum, principalmente para esse cliente que ainda não tem essa educação financeira, ele, literalmente, fazer um filtro lá dos fundos, maior rentabilidade para menor. e ser ali o momento e a razão pela qual ele vai investir. De ver o retorno no retrovisor desse cliente. E o que a gente está falando aqui quando a gente faz uma curadoria, uma seleção de fundos, não é olhar o retrovisor. Pelo contrário, é conversar com o gestor e entender o que esse cara está olhando no mercado, quais são as expectativas dele, qual é a visão de mundo dele para os próximos anos para a gente olhar ali pelo parabrisa, para a gente olhar para a frente e entender quais que fazem sentido a gente investir e quais que não. Então, assim, é realmente um processo de educação financeira, um processo de amadurecimento como investidor e que a gente faz parte disso. Na hora que a gente faz esse trabalho próximo do cliente, na hora que a gente traz para ele as diferenças entre os produtos que existem nas prateleiras das plataformas que tem aí no mercado e quais são os motivos que ele tem aquilo na carteira. É sempre importante a gente relembrar para o cliente e ainda mais, aí eu já estou trazendo para o nosso planejamento financeiro, que é o nosso DNA, quais são os objetivos de vida dele. O que ele almeja lá na frente? É viver de renda? Perfeito. Então, a gente sabe que a gente precisa construir um patrimônio mínimo para que você tenha aquela renda que você deseja lá na frente. E aí, sim, é relembrar que no presente momento a gente vai trabalhar com várias mãos aqui. Você, cliente, vai estar no teu papel de gerar renda, gerar poupança para alimentar essa carteira e a gente vai fazer o quê? Uma carteira de investimentos que atenda esse teu objetivo de longo prazo. Então, nessa parte de fundos, é exatamente isso que a gente falou. A gente vai olhar para fundos DI, fundos de renda fixa de crédito privado, de inflação, multimercados e, na sequência, a gente continua aumentando os riscos aqui. Então, a gente tem também fundos cambiais, que são fundos bem voláteis, são fundos que oscilam bastante no mercado porque eles literalmente compram moeda e a moeda é extremamente volátil. Desculpa, gente. Minha garganta não está legal. Então, quando a gente fala de fundos... Muito vinho, né, Mazely? É, então, falando sobre mercado internacional, sobre Itália, foi muito vinho. E quando a gente fala de fundos cambiais é exatamente isso. A gente está falando de um dos instrumentos mais voláteis que tem no mercado, que são justamente as moedas. Então, eles... Estratégia super simples desses fundos, na maioria dos casos, onde eles compram uma moeda e você tem lá um posicionamento, se ela está comprada ou vendida e você faz essa escolha. Na sequência, a gente tem os fundos de ações, aqueles famosos fundos de ações e que dentro dos fundos de ações tem diversas estratégias. Eu vou aproveitar para beber um pouquinho de água aqui para dar uma hidratada, porque eu acho que eu estou falando muito, né? Mas tem muito assunto. Tem muito assunto, sem dúvida nenhuma. Bom, falando sobre os fundos de ações, a gente também tem diversas estratégias dentro dos fundos de ações. Sim. A gente está muito acostumado com aquele fundo tradicional que a gente chama de long-only. Ou seja, ele vai passar, vai fazer uma seleção de ações e vai ficar comprado nessas ações durante um bom tempo. É long-only, só para a gente traduzir, significa comprado. Só comprado. Só comprado. Exatamente. E aí ele tem dentro dessas abordagens dos gestores que existem para que fazem esse trabalho com long-only, tem os que vão olhar de cima do macro até o micro e tem os clientes, os gestores que vão olhar de baixo para cima, vão olhar da empresa para cima. E isso faz toda a diferença também na gestão de um fundo de ações. Por quê? Esse gestor que olha o macro para tomar a decisão de qual empresa que ele vai atuar, ele tem ali um benefício das oscilações globais do mercado. Primeiro do que esse fundo que é o contrário, que a gente chama de bottom-up. Ou seja, ele vai primeiro do micro para o macro. Esse tipo de gestor ele vai olhar no detalhe a empresa, os números da empresa, qual que é a receita da empresa, a despesa, o ROA da empresa, enfim, todos os dados financeiros dela para tomar a decisão e para esse cara tanto faz a condição macro do mercado. Então, só dentro dessa estrutura de long-only que a gente falou, dos fundos comprados, a gente já tem ali uma diferença muito grande na abordagem da gestão. E isso também normalmente passa batido na tomada de decisão de um cliente pessoa física. também é importante a gente saber na hora que a gente faz essa curadoria de fundos, qual que é a estratégia, como é que esse cara se movimenta, se movimenta, não se movimenta. Normalmente o long-only não se movimenta, ele vai ficar ali e vai sofrer de frente, vai bater de frente ali com as oscilações do mercado. Na sequência, a gente tem também dentro desse fundo de renda variável, desse fundo de ações, os long-and-short, que eles vão operar comprado e vendido para ganhar alfa nas duas posições aqui, para ganhar na compra e na venda da ação. Além disso, a gente também, continuando falando sobre fundos de ações, a gente também tem o que a gente chama... Deu branco agora. Falhou. Tem o de ações, tem o long-buyers. Tem o long-buyers, exatamente, bem lembrado, Aline. A gente tem o long-buyers, onde ele já permite você ter uma carteira de ações e também ter posições vendidas, o que ajuda a defender também o teu patrimônio. Legal, isso aqui no Brasil. Vamos complicar um pouco mais essa equação? Vamos acrescentar mundo? Então, todos esses fundos que a gente já falou aqui até o momento, além de ativos brasileiros, eles já também são permitidos que eles operem fora do país. Tanto os multimercados quanto os fundos de ações. Então, quando a gente fala de fundos de ações hoje, é literalmente uma infinidade de empresas que o gestor pode atuar. Exatamente. Então, além de Brasil, você também traz para a tua carteira ativos dos Estados Unidos, Europa, e além dos ativos especificamente, você traz também o quê? Todas as oscilações nesses mercados lá fora também. Sim. Então, é curioso, porque a gente volta para aquele ponto de partida. Quando a gente falou que os fundos de investimento são super presentes nas carteiras dos clientes, mesmo cliente que ainda está dentro de um banco, de um banco de varejo tradicional, que eu digo, só que eles são os menos compreendidos. Porque a maioria das decisões de alocação nesses produtos, eles estão, seja por parte do cliente, seja por parte do gerente do banco, elas estão vinculadas ao quê? A rentabilidade no retrovisor. Sim. Passada do fundo. Que é um perigo, né? Que é um perigo. E não só a rentabilidade, porque mesmo que o fundo tenha desempenhando muito bem, o foco acaba sendo no curto prazo. Então, muitas vezes, o foco é de fato ter uma estratégia onde ela perdure e mesmo que ela esteja muito bem, o cliente vai querer já resgatar. Só que o fundo tem uma liquidez que também não permite com que ele possa capturar essa boa rentabilidade. Um fundo de ação, mesmo, você tem muita volatilidade. Pô, ele vai ter um resgate de 30 dias, 60 dias, tudo pode acontecer também ao longo desse caminho. Então, a ideia é você poder capturar boas rentabilidades num prazo maior, né? Senão não faz muito sentido. Um mês que teve uma boa rentabilidade, você sugere o resgate, no mês seguinte, a bolsa pode derreter e o fundo desempenhar aí um prejuízo que o cliente vai ter que estar assumindo, né? Então, a própria... Quando a gente olha para a liquidez do fundo também, com exceção dos fundos caixa, e de fato são para... seja uma reserva de emergência, para poder aproveitar uma oportunidade, as demais estratégias, né? Elas têm que estar visando rendimentos resilientes de longo prazo, né? E não no curto prazo. Então, como o André falou, não só, né? O gerente, mas o cliente também, ele olha a rentabilidade e ele também já está buscando isso no curto prazo. Performou, ele já quer resgatar isso também, já poder repulsionar em outra coisa. Exato. E é bem lembrado, Rio, porque fundo de investimento, ele não é uma classe de ativo para você ficar operando, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha uma carteira de investimento, a gente tem aqui dois momentos, né? Um, que é aquele ganho de curto prazo, que a gente busca, que é a alocação tática, e a outra, que é a alocação de mais de longo prazo, que é a alocação estratégica. E aqui dentro desses diferentes momentos da carteira, você vai manobrar com os ativos. Então, quando eu estou falando de alocação estratégica, eu estou falando de algo de longo prazo, cara, o fundo de investimento, ele casa perfeito ali. Por quê? Você está delegando a tua gestão para um gestor profissional que está olhando realmente para movimentos de mais longo prazo no mercado, você está super em sintonia nesse pedaço da carteira. Você quer fazer algo mais de curto prazo, quer alguma oportunidade específica, você, investidor, pode operar uma ação diretamente. Ou você pode operar uma renda fixa também diretamente. Seja de inflação, seja um pré-fixado, movimentos mais curtos você faz como? No ativo direto. Movimentos mais longos, aí você escolhe, por exemplo, um fundo de investimento para você ter o equilíbrio mais adequado na tua carteira. O que não dá é para você querer fazer movimentos táticos de curto prazo com fundos de investimento? Porque aí entra o resgate que são de 30 dias, entra toda a oscilação de mercado que você falou e foge completamente desse controle. Então, o que você podia achar que é um grande negócio você está saindo com um fundo que está com 10% de retorno, cara, ao final de 30 dias vai saber como é que está o mercado. cedo, né? Exatamente. Então, é a pior decisão possível usar esse tipo de ativo para alocação de curto prazo. É verdade, é verdade. Eu falo assim, é muito complexo, eu concordo plenamente com o que você falou quando você fala que é um dos produtos mais utilizados mas menos entendido. E a gente sabe que um dos porquês disso é exatamente essa falta de conhecimento do gestor, a falta de conhecimento da estratégia do fundo, até porque não fica claro isso dentro das lâminas, então está aí a importância de conhecer realmente de talvez ter alguém para te ajudar realmente na escolha e não só utilizar ali a rentabilidade passada para tomar esse tipo de decisão até porque pode estar na contramão do mercado qualquer coisa do tipo que o fundo possa estar no caso na verdade negativo, passa a ficar negativo ao invés de trazer uma rentabilidade positiva para a carteira do cliente. Mas olhando isso e sabendo aqui do nosso dia a dia que os clientes gostam sim de olhar a plataforma, gostam de olhar o que tem disponível, gostam de olhar que tem lá 500 fundos disponíveis para aplicação, a gente sabe que para escolher um fundo tem vários critérios, então a gente já falou bastante sobre gestão, o que mais a gente tem que levar em consideração quando a gente vai escolher um fundo? Até pergunto isso muito porque a gente já falou de risco, mas a gente não explicou ainda exatamente o que é volatilidade, por exemplo, que é uma palavra que a gente usa bastante quando a gente fala de fundo. É, exatamente. Bem lembrado, Aline. Bom, quando a gente fala sobre gestão e sobre principalmente a tomada de decisão na alocação de um fundo, a gente vai levar em conta fatores quantitativos e qualitativos. A gente acabou falando da gestão que é super a ver com o que a gente está falando aqui de qualitativo, onde a gente vai sentar com o gestor, vai entender aquela visão de para-brisa mesmo, o que ele está esperando ali para frente e é o tipo de informação que a gente só vai ter sentando com ele e conversando. A gente não vai ter isso em lâmina, não vai ter isso em nenhum material do cliente, do fundo, desculpa, porque até por uma proteção do próprio gestor, para ele não abrir as posições dele e o que ele está fazendo para a concorrência. Sim. Então, essa é a visão qualitativa do negócio. Só que, claro, que a gente tem também formas de a gente fazer uma análise quantitativa baseada em dados sobre os fundos de investimento. E quais são esses dados? Bom, aí vai olhar para o retrovisor, literalmente. A gente vai pegar dados de performance do fundo, não só de rentabilidade, mas alguns índices que vão ajudar a gente a medir a qualidade dessa gestão, a qualidade histórica dessa gestão. Você falou de volatilidade. Volatilidade é um dos fatores que a gente olha. A gente tem medidas para a gente analisar a volatilidade. E volatilidade nada mais é do que as oscilações que existem naquele fundo. Então, quanto mais volatilidade existe naquele fundo, mais ele vai balançar com o mercado. Então, os fundos de ações normalmente são classes que têm uma volatilidade muito alta dentro dos fundos de investimento. Existem outros índices também, como o índice de Sharpe, que ele vai medir a eficiência sob o aspecto quantitativo daquele gestor. Então, existem sim algumas métricas que a gente usa para fazer essa análise quantitativa. O ideal é que a gente faça essa análise quantitativa, tenha aquele primeiro olhar sobre o desempenho e sobre todo o histórico de gestão daquele gestor e que a gente marque uma conversa que aí entra o qualitativo para ajudar a gente na tomada de decisão. Então, volatilidade, super importante. Índice de Sharpe, super importante também. beta para saber qual a correlação, desculpa, correlação, índice de correlação também para saber como é que esse fundo se comporta perante outros produtos do mercado. Se ele anda junto, ele é muito correlacionado. Se ele anda de uma maneira diferente da que a grande maioria dos concorrentes, ele está descorrelacionado. Então, também é outro índice que a gente olha, outra medida quantitativa que a gente olha para a tomada de decisão de uma carteira de fundos. E no fim, que nem o André falou, não adianta nada ter uma visão do gestor onde a gente compactua e ele fala, um cenário ótimo, só que quando a gente olha o parabriso, o retrovisor, a gente vê que o desempenho do fundo, quando o índice de referência cai, o fundo cai mais. Quando o índice de referência sobe, ele sobe menos. Então, a ideia é ver se o alinhamento do que o gestor fala, ou de fato, em que nós estamos em contato com a gestora, faz sentido a performance da carteira nele. Óbvio que isso não é garantia de rentabilidade futura, mas tem um alinhamento da perspectiva e da cabeça do gestor, como é que ele reage com os aspectos macro e microeconômicos do mercado. Não adianta nada, eu tenho um discurso lindo e maravilhoso, só que na prática, você aqui, o fundo, ele não performa de acordo com a concorrência, por assim dizer. Então, acho que o aspecto qualitativo, ele auxilia muito no aspecto quantitativo também. Perfeito, perfeito. É, a gente conversando aqui tem um monte de coisas, que dá para a gente puxar, então, quando a gente fala de correlação, o que é uma correlação? Mas aí, eu acredito que vai muito de encontro com uma questão aqui que a gente já colocou que os fundos de investimentos têm todos os tipos de ativos disponíveis, né, do mercado dentro de uma carteira, né, então, a gente já falou que o renda fixa, ele pode ter todo tipo de renda fixa dentro, tem o crédito dos privados, que aí, é a sopa de letrinhas que a gente falou no podcast anterior, a gente sabe que os multimercados, eles operam tanto o Brasil quanto o mercado internacional como um todo, e tem renda variável, tem moeda, então, assim, o que que me fica aqui a pergunta? Quando a gente está fazendo a gestão, então, da carteira de um cliente, né, pensando aí, realmente, no longo prazo, pensando em, nele ter, né, essa independência financeira aí no futuro, a gente pode montar uma carteira única e exclusivamente com fundos, usando todos esses tipos de classe, está certo isso que eu estou pensando? É possível, você consegue, com os fundos, atender a demanda de liquidez do cliente, então, aquela parte da carteira onde você precisa ter caixa, né, você precisa deixar uma reserva de emergência, você pode utilizar fundos, sim, se você quer ter uma exposição a crédito privado, você também pode usar fundos, mais de longo prazo, ali, um fundo multimercado de ações, assim, resumindo, sim, é totalmente possível você montar uma carteira completamente com fundos, para você ter o máximo possível de estratégias. Aí entram outros aspectos, por que é importante a gente pensar em não centralizar só em fundos? Porque existem oportunidades para você, pessoa física, aplicar diretamente algum ativo, por exemplo, um LCI, um LCA, você vai diretamente lá, você não vai ter um fundo que vai suprir essa tua necessidade. Então, o ideal mesmo é que você não fique restrito nessa única classe de ativos. É possível montar uma carteira só com fundos? É possível. A gente já viu clientes assim no banco? Sim, já vimos. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que a gente consiga separar o que são a parte estratégica da carteira que a gente quer olhar a longo prazo e aí sim utilizar os fundos como veículos e como instrumentos para isso e também aproveitar as oportunidades com o investidor pessoa física na renda fixa, na renda variável, pensando até em movimentos táticos, movimentos de curto prazo. Então, o ideal é que você equilibre tudo isso aí, Aline. Fundos são, cara, uma infinidade de informações, uma infinidade de classes de ações que a gente tem, mas, como tudo, como a gente sempre volta a falar aqui, o importante é que a gente consiga diversificar e não fique sujeito a só uma classe de ativos. Sabe por quê? Porque a gente está falando muito sobre fundos de investimento, então, digamos que daqui a, sei lá, três anos, resolvam colocar alguma tributação diferente nos fundos de investimento, então, todo o teu patrimônio vai sofrer um impacto. Então, o importante é diversificar não só por estratégias e por oportunidades de mercado, mas até como uma forma de defesa do teu patrimônio, porque você está mais distribuído e a gente está falando de investimento no Brasil e no exterior também. é importante a gente ter essa diversificação também geográfica, que a gente fica menos sujeito ainda a oscilações aqui no Brasil. Então, o resumo da história, Aline, sim, é possível você fazer o que você quiser com fundos, mas não é o nosso recomendado, não é o que a gente acredita, é importante a gente aproveitar não só as oportunidades de mercado dos diversos produtos que existem aqui no Brasil e no exterior, mas principalmente que a gente tenha formas de se defender e aproveitar oportunidades onde existem ativos isentos e que dentro de um fundo muitas das vezes não é. Até falando de diversificação, André me lembrou um ponto importante, a gente falou muito de renda fixa no podcast passado e clientes que estão muito carregados de CDBs, por exemplo, que já estouraram a FGC, o fundo pode ser uma excelente oportunidade de diversificação, que através de um produto você vai ter acesso a uma cesta de produtos dentro dele. então um cliente que já superou um milhão do FGC é uma excelente estratégia para você poder diversificar. Então o legal do fundo é que com um ticket menor você consegue ter acesso a uma distribuição de ativos, uma cesta de ativos por meio de um produto só. Então até trazendo no ponto de vista de diversificação faz muito sentido. Então acho que o caso da FGC é um ponto bem interessante. Já estourei meu um milhão de FGC, por que não delegar isso para um gestor que vai estar olhando o tipo de crédito, risco do crédito do banco ou da empresa ele vai estar fazendo essa gestão e eu consigo ter a tranquilidade de ter uma exposição maior àquela estratégia respeitando o risco da minha carteira. Esse ponto é curioso que o Rio me fez lembrar aqui um negócio que é muito comum até nos primeiros passos do investidor e isso a gente via muito compra um tesouro direto você começar a fazer poupança. Então você está literalmente botando R$100 ali para comprar um ativo específico, uma classe de ativos e quando o Rio falou sobre os fundos o fundo já é por natureza diversificado. Lá dentro dele existem inúmeros produtos. Então aqueles mesmos R$100, se você coloca ele num fundo de investimento você naturalmente já tem uma diversificação muito maior em cima desse teu patrimônio do que você comprando um ativo direto. Então isso também é uma peculiaridade, é uma curiosidade que existe no fundo de investimento. Uma classe que a gente não falou Aline e aí é uma visão super de longo prazo mesmo porque tudo que a gente falou até aqui ele tem a ver com a parte de fundos de investimento líquidos. Mas existem classes de ativos dentro de fundos de investimentos que são aqueles mais de private equity que são de longuíssimo prazo estou falando de 10 anos para você ter seu patrimônio investido 5 anos dentro de um fundo. Eles literalmente pegam esse recurso para comprar empresas para não só comprar empresa melhorar a gestão da empresa tornar mais eficiente para depois vender a empresa e você ter um ganho financeiro com a valorização dessas empresas que estão dentro desse portfólio. E essa é uma classe de ativo ainda em estágio muito embrionário no Brasil ela é pouco ainda difundida. A gente até vê muito esforço das plataformas para trazer e falar sobre o tema mas aí a gente cai naquele mesmo problema que é a falta de conhecimento e profundidade sobre o assunto. Então quando chega na ponta no cliente final muitas das vezes esse cliente não entende o que é aquele produto que ele está comprando. E isso eu não estou falando só de fundos Aline infelizmente ainda é uma realidade no nosso mercado. O cliente ele acaba entrando nos produtos mais diversos produtos que são muitas das vezes que são interessantes que tem inúmeras vantagens para ele mas como ele já teve vários traumas ao longo do tempo ele já cria até uma ojeriza já cria uma visão negativa sobre determinado produto. Então é importante a gente falar não só sobre classes de produtos sobre o quanto que eles são importantes olhando para esse objetivo de viver de renda mas principalmente vencer o obstáculo que é a falta de conhecimento sobre determinados produtos. É vencer muitas das vezes preconceitos que você investidor criou porque você teve experiências ruins. Eu não costumo falar que existe um produto bom e um produto ruim existe produto que foi mal explicado e produto que de repente não faz sentido para você. Isso infelizmente ainda é uma realidade no nosso mercado e isso daqui é parte do nosso trabalho da evolução da nossa profissão trazer esse tipo de conhecimento para o cliente de poder sentar com alguém que não tem tempo muitas das vezes para acompanhar um médico um advogado um empresário e a gente conseguir transmitir para eles de forma simples e eficiente o que é aquele produto como é que ele vai ajudar ele a atingir aquele objetivo que ele traçou no início do trabalho. Perfeito e lidar com esse mindset das pessoas com essa aversão a risco que a gente sabe que as pessoas têm eu acho que é algo bastante complicado quando você vai falar de fundo realmente. É curioso porque o nosso trabalho ele ainda não é visto da mesma forma do que outros especialistas. E aí eu vou trazer um exemplo aqui da vida real eu estou aqui fazendo um endócrino entrar no shape e é um exemplo legal porque quando você faz esse trabalho com o endócrino você fala pô eu quero emagrecer então eu quero um remédio para emagrecer. Você está muito claro ali que nem um investidor que você quer só renda fixa eu quero só um remédio para emagrecer. Só que ele não funciona dessa forma não é tão exata assim essa ciência porque ele vai te dar sim um remédio para emagrecer junto com a vitamina D porque você precisa repor junto com o outro que é inibidor de apetite então assim não é uma coisa só não é tão simples não dá para simplificar tanto um trabalho então quando a gente olha para esse exemplo do endócrino que é realmente um especialista e você senta diante dele você vai legal vou fazer vou comprar esses remédios todos que você está me falando aqui na hora que você senta com um especialista em investimentos em planejamento financeiro tem que ser feito da mesma forma porque esse especialista ali ele já tem a experiência a vivência de saber quais os melhores remédios ali durante esse tratamento você quer chegar lá na frente em forma você vai fazer isso tudo você quer chegar lá na frente em forma financeiramente você precisa tomar todos esses remédios aqui ao longo do tempo então é exatamente isso esse trabalho de construção da nossa autoridade como especialistas em investimentos ela também é parte do que a gente falou agora há pouco sobre educação financeira sobre o cliente enxergar e entender que ele não é uma ciência ali tão simples não dá para fazer uma simplificação tão grande quanto você filtrar do maior retorno para o menor e achar que você está fazendo uma alocação ideal não não é assim gente confie no especialista vai buscar um tratamento de longo prazo porque o especialista vai trazer para você o melhor remédio eu estou lembrando de outro exemplo também que a gente vive falando dentro do escritório bom na verdade num outro podcast a gente falou de pirâmide brasileira imediatista então adora retornos altos e imediatos mas também lembrando um pouco do mercado de cripto então se o sei lá um ano atrás algum cliente fosse procurar qual foi o fundo que rendeu mais sem dúvida nenhuma a gente ia ter lá fundo de cripto rendendo 500% que devolveu tudo esse ano e está negativo exatamente bom bem lembrado estava lá rendendo 300 500% dependendo do do grau de exposição a criptomoedas desse fundo só que se você não se informa se você não conhece e principalmente não sabe para que aquele remédio funciona o problema da automedicação ele existe também nos investimentos então muito cuidado com isso porque você pode comprar algo que você está pensando que vai te fazer muito bem e na verdade ele não tem nada a ver com o que você busca pelo contrário ele te faz um mal terrível e você para piorar ainda sai no pior momento possível sim então cara assim educação financeira e a proximidade com o especialista ela é muito importante ainda mais quando a gente fala de algo tão complexo de algo que exige um grau de profundidade e de estudo sobre o produto tão grande quanto são os fundos de investimento então se eu puder dar aqui realmente um ponto de vista é não ache que algo é tão simples quanto você simplesmente olhar o retorno olhar um gráficozinho ver que pô tá legal no longo prazo e você comprar sem você aprofundar e saber o que você tá comprando isso vale pra qualquer coisa na vida investimentos não é diferente é importante você saber o que você tá comprando e muitas das vezes a gente não vê isso acontecer com o investidor brasileiro o exemplo que o André deu também é muito legal porque e volta também a um ponto anterior que é um trabalho a quatro mãos acho que tem o papel do especialista tem o papel do assessor de entender as particularidades do cliente entender que cada cliente tem um objetivo diferente a gente vai ajudar na construção disso selecionando os melhores produtos mas também tem o papel do cliente e o André dá muito esse exemplo isso aqui é um trabalho de maratona a gente tem que ter consistência a gente tem que poder ser resiliente acertar mais do que errar o cliente também tem que cumprir com a parte dele tem que entender que vão ter oscilações ele tem que entender a importância da capacidade de poupança que no Brasil é o inverso ele primeiro foca na rentabilidade e lá na frente ele vai avisar a capacidade de poupança quando é o contrário você primeiro poupa e aí consequentemente a rentabilidade ela vai te entregando o resultado no longo prazo então acho que assim tem que estar muito transparente isso então o nosso papel e o papel do cliente se não a mesma coisa no medicamento aqui o médico ele dá remédio para emagrecer mas espera lá você está fazendo uma dieta balanceada você está fazendo exercício físico senão você não vai ter resultado então acho que aqui tem que ter esse casamento muito bem muito bem alinhado exatamente é e eu falo isso também dos gestores dos fundos não adianta nada a gente está com uma previsão de cenário o gestor talvez também está na contramão alguma coisa do tipo então ainda mais importante também conhecer a casa conhecer a cabeça de quem a gente está escolhendo também até porque ele é um profissional e a gente espera que ele realmente faça uma boa gestão ali dentro do que ele está propondo bom gente acho que aqui falando realmente do viver de renda a gente já entendeu que os fundos de certa forma são importantes aqui também para a montagem desse objetivo dessa meta e do futuro a gente falou bastante de liberdade e acho que falando do universo de fundos falando do universo de produtos que a gente já trouxe a gente tem bastante de liberdade dentro das opções de investimentos também mas também a importância de se ter um especialista de ter uma pessoa por de trás também ajudando até para conhecer um pouquinho mais acessar as gestoras conhecer um pouco do risco eu falo assim uma coisa eu tenho um cliente que ele tem completamente aversão a palavra volatilidade não posso falar volatilidade para ele ele fala assim eu não aguento mais ouvir volatilidade fala qualquer outra coisa a gente chama de Bernardina de qualquer outro nome para falar do risco mas volatilidade é um nome que assim para ele ele não consegue mais são os traumas passados ali traumas passados exatamente que infelizmente vem sofrendo bastante se a gente olhar parte de renda variável o multimercado sofreram bastante vem a gente vê se recuperando bastante agora também mas eu acho que o mais importante é a gente saber do tempo saber que tudo é a longo prazo que no longo prazo acaba se recuperando acho que a gente tem visto vários multimercados que passaram anos ruins ali dentro do início da pandemia pós-pandemia pós-pandemia vamos dizer assim mas que esse ano estão performando super bem mesmo com esse mercado doido como está e é uma resiliência muito grande porque tudo que a gente está falando aqui a gente coloca em prática com os nossos clientes e não pense que é fácil lidar porque muitas das vezes você está com aquele fundo que ele não está indo tão bem como você falou e o cliente já está incomodado e você está lembrando a ele porque está ali e o cliente continua incomodado até o momento que realmente acontece realiza ali tudo que o gestor estava enxergando de oportunidade no mercado então do nosso lado tem uma resiliência dupla ali da gente acreditar e confiar no que a gente tomou de decisão e principalmente transmitir para o cliente para que ele consiga gerenciar dentro dele as ansiedades dele porque é aí que acontecem as armadilhas de você se mover no momento errado então é um desafio constante não achem que é fácil o que a gente está falando para você investidor faça isso porque a gente também sofre aqui então é resiliência mesmo e principalmente entender o porquê que aquilo está na carteira o porquê que aquilo faz sentido para o cliente e seguir firme é isso é isso eu acho que esse é o mais importante a gente saber realmente confiar na gestão e naquilo que a gente acredita naquilo que a gente acredita realmente que aquele gestor vai conseguir trazer bons retornos para o cliente a longo prazo bom senhores acho que é isso mais alguma coisa que vocês querem agregar já falamos de fundo já falamos de dieta acho que está bom já falamos de vinho de vinho também só para o pessoal entender a gente teve um reconhecimento do BTG e o senhor André Mazelli estava tomando vinho até ontem lá na Itália exatamente faz parte mas é é a parte boa também do trabalho desse reconhecimento da Jobim como um todo eu fui só um representante lá da empresa mas de saber que perante o nosso parceiro e perante os nossos clientes a gente vem fazendo o nosso trabalho o nosso papel de uma maneira muito legal então sim dicas de vinho também posso ajudar está certo gente muito obrigada pela participação de vocês e a gente fecha mais um podcast falamos bastante sobre fundos e viremos com o próximo tema muito provavelmente falaremos sobre renda variável ou previdência para complementar aqui o assunto do viver de renda até o próximo